Agora a gente fala sobre o caso de uma enfermeira piauiense que foi covardemente morta a tiros após uma briga de trânsito lá em Fortaleza. Olha essa informação, capital do Ceará. A vítima é Jandra Mayandra. Ela estava voltando para casa quando o retrovisor do carro dela, olha só, foi atingido por um motociclista. Este teria sido o motivo dessa discussão. O suspeito seguiu essa enfermeira até um semáforo no cruzamento das avenidas Leste e Oeste e Hélio Campos, ele efetuou os disparos contra essa mulher. Ela morreu na hora. Jandra Mayandra, de 36 anos, era natural da cidade de Floriano, região sul do nosso Piauí. Ela morava no município cearense de Calcaia e trabalhava em Fortaleza há cerca de 10 anos. Os detalhes para você, agora na tela do Balanço Geral, amanhã? Olha só, gente, nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que um tiroteio aconteceu aqui na Avenida Leste e Oeste, à altura do bairro Nossa Senhora das Graças, o Grande Pirambu. Nós estamos trafegando no sentido Jacarecanga, Barra do Ceará. E o tráfego de veículos está lento. Isso por conta, o que tudo indica, da presença de equipes da Polícia Militar. Há pessoas lesionadas à bala no interior do veículo. Os policiais militares que vieram para atender a esta ocorrência estão tentando checar as informações. O fato aconteceu bem próximo a um semáforo. Trata-se de uma mulher. Trata-se de uma mulher e, ao que tudo indica, o óbito foi confirmado, viu, gente? Ao que tudo indica, o óbito foi confirmado, vítima do sexo feminino, era motorista deste carro, era motorista deste veículo e acabou sendo lesionada na bala. Ela é enfermeira, doutora Jandra, chefe das UPAs. Doutora? Doutora Jandra. Jandra. Trabalhava nas UPAs aqui de Fortaleza? Ela chefiava algumas UPAs de Fortaleza. Da Fundação Fernanda alguma coisa. Ela estava sozinha, não, aqui no carro? Estava com a pessoa. Com a briga de trânsito. O que vocês acham que aconteceu? Briga de trânsito? Até agora, relato de briga de trânsito. Meu Deus do céu, gente. Qual a idade dela? 36 anos. Conversando com o primo da vítima, nós obtivemos a identificação. Jandra Mayandra, 36 anos de idade, natural do estado do Piauí, que morava com familiares aqui na praia de Parana, no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o primo que conversou com a nossa equipe de reportagem, a Jandra era uma moça trabalhadora, solteira, 36 anos de idade, trabalhava no administrativo das UPAs aqui de Fortaleza, algumas unidades de pronto atendimento. E ela fazia este trajeto todos os dias, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Era uma pessoa da igreja, era evangélica, e que todos os dias costumava chegar aproximadamente 18h30 em casa. Já eram 19h30 e ela não havia chegado ainda, causando preocupação nos familiares. Os familiares tentavam falar com ela, mas não conseguiram. E o primo afirma que estava em uma residência, na residência de um amigo, aqui nas proximidades inclusive, quando recebeu a informação através de um parente no estado de São Paulo. Ou seja, um parente deles no estado de São Paulo recebeu a informação de que uma moça havia sido lesionada a bala e, lamentavelmente, havia ido a óbito durante uma briga de trânsito em Fortaleza. E o nome que estava sendo apresentado na notícia, que foi enviado via aplicativo de troca de mensagem lá em São Paulo, era justamente o nome da Jandra Mayandra, de 36 anos de idade. Então, o primo informou a mãe, disse que viria até o ponto onde aconteceu o fato para confirmar, e, lamentavelmente, chegando aqui, acabou se deparando com essa cena lamentável. A Jandra foi assassinada ao volante, ela estava dirigindo o carro, o primo chegou a afirmar que ela estava muito feliz, inclusive porque recentemente comprou um apartamento, muito feliz pela conquista da casa própria, um apartamento comprou há poucos meses e, lamentavelmente, acabou se envolvendo em uma briga de trânsito. Na verdade, não se sabe nem se ela chegou a discutir com alguém. Lamentavelmente, uma jovem de 36 anos de idade, que tinha costumeiramente esse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, acaba se envolvendo em uma discussão de trânsito e tem a vida ceifada por alguém, que acabou emparelhando uma motocicleta ao lado do motorista e atirou, vindo a tirar a vida dessa jovem. Que triste, gente. Eu aproveito para agradecer a parceria da TV Cidade, lá da região de Fortaleza, essa parceria que enviou esse material para a gente com exclusividade. Agora, atenção a esse fato. A Jandra Mayandra é cidadã piauiense, trabalhava lá na região de Fortaleza, fazia esse percurso diariamente e essa mulher teve a vida interrompida devido à intolerância no trânsito. Hoje, o trânsito do país inteiro respira violência. É a falta de respeito. Uma mulher trabalhadora, 10 anos de carreira lá na região, chefe das UPAs, e é morta dessa forma, por um indivíduo intolerante, que anda armado no trânsito e que desfere disparos contra uma mulher inocente. independente da situação, nada justifica você tirar a vida de uma pessoa, uma pessoa que você sequer conhece. Isso é preocupante, gente. Não é o primeiro caso. Você lembra do caso lá de União? Do cantor e do empresário que tiraram a vida do senhor? Pois é, da mesma forma. Tiro fatal. Sem chance de defesa, uma covardia. Isso é revoltante. Imagina como fica a família dessa mulher. E a notícia que chega muito depois, infelizmente, olha isso é muito triste, a gente se solidariza com os familiares, com os amigos. É muito triste você perder uma pessoa dessa forma, viu? Muito triste mesmo.